Olá investidor, fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa, aqui a gente fala sobre fundos imobiliários e outro tipo de investimento e hoje a gente vai falar sobre o fundo KNCR11, o fundo da Kinea, fundo de rendimentos imobiliários da Kinea, o relatório aqui de abril de 2022, acabou de sair o relatório, saiu quentinho do forno, então fica ligado aí para mais informações. E antes de qualquer coisa eu vou pedir para você assinar o canal caso não seja inscrito, ativa as notificações aí para não perder nenhum dos vídeos que a gente vai publicando aqui no nosso canal e vamos para o fundo aqui, o portfólio aí é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, então especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos aí CRIs, patrimônio líquido do fundo é de 3,95 bilhões de reais, então é um fundo bem grande, são mais de 100 mil cotistas aqui, 104.978 cotistas, 97 centavos por cota aqui de dividendos a pagar no dia 12 do 5, a cota patrimonial no dia 29 do 4, que foi quando o fechamento desse relatório aqui estava em 101 reais e 11 centavos, 101 reais e 98 centavos era a cota do mercado, no dia 29 do 4, também na data de fechamento desse relatório, e a liquidez média diária de 8,37 milhões de reais, então a gente vê assim, com relação aos aspectos do fundo, é um fundo que não está sendo negociado tão fora da sua cota patrimonial, então esse é um aspecto interessante do fundo, é um fundo bem grande, 3,4 bilhões de reais, é um fundo muito grande, são vários cotistas que esse fundo tem, e a liquidez média diária é muito boa também, é uma gestora interessante aqui, eles têm alguns fundos bem antigos já, inclusive esse aqui é bem antigo, então são alguns aspectos que a gente pode observar na hora de investir, claro, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, mas são alguns aspectos que a gente pode levar em consideração na hora de investir ou não num ativo. E bom, aqui a palavra do gestor, o rendimento mensal aqui do fundo com relação ao CDI líquido do período foi de 112%, isso aqui considera o CDI menos aqueles 15% lá de imposto de renda que normalmente a gente tem em renda fixa, num CDB, por exemplo. E aqui ao fim de abril o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 94,1% em CRIs e 16,3% em instrumentos de caixa, que serão destinados a novas operações, isso aqui é porque o fundo aproveitou para fazer uma operação compromissada com CRIs, é por isso que está dando mais de 100% aqui, não estranhe, a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Os dividendos referentes a abril, cuja distribuição ocorrerá no dia 12 de 5 de 2022, são de R$ 0,97 por cota e representam uma rentabilidade equivalente a 112% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando uma cota de R$ 103,86. A gente viu que a cota estava abaixo disso no fechamento desse relatório. O valor distribuído segue em linha com o mês anterior e no mês de abril apresentou menos dias úteis em comparação a março, foram 19 dias úteis em abril contra 22 em março, impactando negativamente a taxa DI do mês e por fim os dividendos do fundo. Só para lembrar, a taxa DI é todo dia, tá? Então é por isso que, por exemplo, um CDB vinculado à taxa DI rende diariamente, enquanto uma poupança, por exemplo, rende uma vez no mês só. E aqui no mês de maio teremos 22 dias úteis de novo e uma nova reunião do Copom, o que impacta positivamente a taxa DI esperada para o mês. A gente viu, teve um aumento novamente da taxa Selic, tá? Então ela aumentou para 12,75%, então realmente vai ter um aumentinho de leve aqui no rendimento desse fundo, provavelmente. Então aqui, como eles comentam, é importante lembrar que novas elevações da Selic ainda são esperadas ao longo de 2022, como medida de combate à inflação pelo BACEN, pelo Banco Central. Portanto, espera-se que o fundo, que é majoritariamente alocado na parcela pós-fixada, obtenha rendimentos mais elevados nos próximos meses, dando sequência ao movimento que já pudemos observar desde o início do ano. Aqui são algumas informações mais básicas. Então o início do fundo se deu lá em 2012, entregue de TVM limitada é administradora do fundo, aqui nem investimentos limitada é gestora, a taxa de 1% ao ano aqui de administração, e não tem taxa de performance, tá? Então a gente vê um aumento grande aqui no número de cotistas, então pouco mais de 30 mil cotistas de maio de 2021 para abril de 2022. Então a equipe de gestão aqui segue aproveitando o ambiente de juros elevados aqui, que favorece a demanda por títulos de renda fixa de alta qualidade, para reciclar as operações da carteira que possuem spreads mais baixos. Spreads é a diferença entre o quanto você paga para receber dinheiro, e o quanto você recebe com base no que você está emprestando de dinheiro. É o que os bancos fazem, por exemplo, quando eles pegam dinheiro de alguém que coloca na poupança, emprestam isso, fazem um empréstimo com esse dinheiro, tá? E aqui em paralelo, os recursos oriundos das vendas serão direcionados para as novas aquisições com spreads mais altos e robusta qualidade de crédito. Então esse fundo aqui é focado em qualidade e ele está fazendo um giro de carteira para conseguir juros mais elevados, spreads mais elevados. Então é um ponto interessante, a gestão está trabalhando, a gente consegue ver isso aqui pelo relatório. Aqui adicionalmente informamos que a gestão do fundo optou por realizar provisoriamente operações compromissadas, reversas, lastreadas em CRIs. Tais instrumentos permitem uma alocação maior de recursos em CRI, que contribui para aumentar o retorno do fundo, mas em especial proporciona maior flexibilidade e velocidade de alocação dos recursos das emissões de cópia. Então dessa maneira eles acreditam que os instrumentos são construtivos para o processo de gestão do veículo. E vale ressaltar aqui que as operações compromissadas realizadas têm longo prazo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Quinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo no fundo e custo. Então atualmente as operações compromissadas representam uma exposição de aproximadamente 10% do patrimônio líquido do fundo, que é um patamar aqui que a equipe de gestão considera confortável. Bom, e tem um destaque aqui que a carteira de ativos do fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações, então não tem ninguém devendo, não tem ninguém atrasado, todas as dívidas aqui, todos os CRIs estão sendo pagos em dia. Aqui um resumo da carteira, então os dados da carteira são atualizados diariamente aqui na página do Quinea Rendimentos, é interessante você estar pensando em investir nesse fundo. Ou qualquer outro fundo da Quinea acessar essa página, de rendimentos diários aqui, e a gente tem 92% de alocação em CDI, 1,6% de alocação em inflação, 16% em percentual do CDI aqui, o yield médio de cada um desses aqui, o CDI 2,57%, o inflação 7% e o prazo médio do CDI 6,3 anos e 4,8 anos para os títulos de inflação. Se a gente for ver aqui, por setor, então residencial 6,5%, 7,6% o logístico, shoppings 35,8% e escritório 50,2%, por indexador a Selic 14,8%, o IPCA 1,5%, então o IPCA é uma parcela mínima aqui do fundo, e o CDI 83,8%, o CDI que é bem próximo da Selic, então é basicamente como se fosse quase 98% Selic, ou CDI, enfim. Aqui o volume de negociação, então foi transacionado o volume de 158 milhões de reais no mês de abril. Tive alguns pontos interessantes aqui de entrada, a gente teve lá em fevereiro de 2014, em março, ou maio ali, fevereiro, março de 2020, né? Agosto de 21 aqui, mais ou menos, e no finalzinho do ano passado aqui também, vários pontos de entrada, por quê? Porque essa cota de azul aqui é a cota patrimonial e a cota de laranja é a cota mercado, então sempre que a cota mercado estiver abaixo do valor patrimonial para fundos de papel como esse, para fundos de dívida, a gente pode dar uma observada com um pouco mais de atenção, porque pode ser uma oportunidade de entrada interessante para esse tipo de fundo. Então as informações contábeis aqui, o resultado de CRI foi de 34 milhões de reais em abril de 2022, 43 milhões em março, 4,2 milhões aqui o resultado de caixa, 2 milhões em março, 3,3 milhões de despesas, 3,8 em março, 35 milhões de reais de resultado líquido, 41 milhões em março, a gente vê aqui 37,9 milhões distribuídos no mês de abril, 39,1 em março, o resultado por cota foi de 91 centavos em abril, e foram distribuídos aí 97 centavos, não tem mais saldo a distribuir esse fundo, tá? Então esse fundo não tem mais um saldo aí de reserva, digamos assim, para distribuir, ele já distribuiu o que tinha. Bom, e a rentabilidade do fundo aqui nos últimos 12 meses, os valores de referência, então, enfim, em abril aqui, que é o último mês de referência, a gente teve um dividendo de 97 centavos, a taxa DI aqui 0,83%, a rentabilidade do fundo de 0,93%, comparativamente à taxa DI, foi de 112% dessa taxa DI, e uma taxa DI grows up aqui, ou seja, considerando o imposto de renda de 15%, de 132%. O que significa isso? Esse rendimento aqui, essa rentabilidade do fundo, de 0,93%, representa 132% da taxa DI do mês, já considerando o imposto de renda. E a gente vê aqui nos últimos 12 meses, o fundo sempre bateu a taxa DI bastante, então é interessante a gente observar isso, é um fundo com liquidez, é um fundo grande, que está batendo a taxa DI, claro, até ano passado a taxa DI estava bem baixa, ela aumentou bastante esses tempos, a gente até vê que ano passado o fundo conseguia uma taxa DI grows up aqui mais alta, passou a ser aí mais ou menos uns 120%, 125% por volta lá de novembro, então abaixou dos 130%, voltou agora no mês de abril, mas de qualquer forma, se você tem interesse em ter parte do seu patrimônio associado à taxa DI, também livre de imposto de renda aqui, porque fundos imobiliários até hoje, pelo menos, não pagam imposto de renda, essa é uma boa opção, lembrando isso aqui, é renda variável, não é para sair achando que isso aqui pode servir de reserva de emergência, por exemplo. Aqui os ativos do fundo, então a carteira é bem pulverizada, é bem diversificada, você vê que as seis maiores posições aqui, 7,9% do JHSF Malls, aqui tudo vinculado ao CDI, 5,6% do edifício BFC, 4,2% de São Carlos, edifício EZ Tower, duas dessas aqui, e Almeida Junior, essas são as seis maiores posições do fundo, todas elas vinculadas ao CDI, você vê que a vantagem do fundo ser grande é que 7,8% do fundo já é 347 milhões, maior que alguns fundos que a gente até já viu aqui no canal, então é um fundo muito grande, ele consegue se diversificar muito bem, mesmo investindo bastante em alguns CRIs. E a gente continua aqui, são vários CRIs, eu não vou comentar de todos aqui, porque é muito complicado a gente fazer isso, mas a gente consegue ver aqui vários CRIs, e aqui o percentual no fundo não é tão alto, a gente vê 0,3, 0,1, e aqui os CRIs vinculados ao IPCA, então são 51 CRIs diferentes, esse 52 aqui é de caixa, títulos públicos federais, são 644 milhões aqui, investidos em títulos públicos federais, e a gente tem essa tabela aqui com CRIs vinculados ao IPCA, e não mais ao CDI+. Então, total aqui de 4 bilhões de reais, 100% da carteira do fundo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço aí pela sua atenção, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, se ajudou, considere assinar o canal, curtir o vídeo, e eu vou deixar nessa tela final aqui um botão para você assinar o nosso canal, uma playlist com os outros fundos imobiliários sobre os quais a gente já conversou aqui, nos vemos no próximo vídeo, tchau!